Gragão esse game? Ah, banido, mano. Pô, Gragas aqui era o A$100, hein, mano. Acho que eu vou pegar Fiddle, mano. Calibrar o Fiddle aí pro Cebolão. Pô, toma contra o Yamp de Graves aí, mano. Acho que ele vai bazucar eu, tá? Ele deve ter pegado até na cidade, né, véi? Ó, o Graves não me invadiu, mano. Que raridade é essa, mano? Como é que tem um Yamp de Graves e ele não me invadiu, véi? Ó, vai rotar pro bot então, hein, véi? Ó, cuidado. Graves bot side, véi. Ó, vou dar mais outro ping ali, véi. Só mais você, Voliba. Só mais você, Voliba. O cara é main, tá? Top tá fodido. Enquanto não sai ou não tem game. Dá B, filhão. Tem nem por que ficar aí com esse HP, véi. O cara não é top laner, né, galera? Ele tá achando que vai ter fruta no rio? Mano, olha que doideira, hein, galera? Sem querer ser chato, tá ligado? Panther, se você tiver ouvido, me desculpa, tá? Mas esse Panther, galera, ele tá zero prestando atenção no jogo. Por quê? A gente viu que o Graves foi pro bot side, mano. É impossível o Graves pisar nessa região, tá ligado? Aí ele perdeu o tempo de B, desceu, wardou essa moita. Sendo que essa ward não vai revelar ninguém, mano. O Graves tá lá embaixo, tá ligado? É lá que ele tá, mano. Olha aqui, amigão. Não sei se tem dano, mas vamos nessa. O moleque do cara pula, véi. Eu vou puxar a wave, hein, mano. É melhor fazer a Catarina perder alguma coisa. Boa. Nice. Tem uma Catarina atrás, mano. Que bênção, filho. Eu vou dar B aqui, mas é mais pelo cover, ó, mano. Dano não tem, né, galera? Mas vamos tentar. Jinx, acredita? Boa, porra. Eu hype esse dive, véi. Slow. W do Rakan volta em 3, 2, 1. Caralho, Rakan. Bom flash, mano. Caralho, Rakan. Você é um cara sabido, véi. Rakan jogou bem, hein, mano. Ele primeiro flashou, tá ligado? Sabendo que a Nami ia flashar, depois ele deu o W, tá ligado, véi? Esse cara pensou e ele mandou. Esqueça. Carro de luxo 01. Esse flash do Rakan foi de malandra, lá. Mano, mas por que que o cara digitou carro de luxo 01? Yaya de Rakan. Coe, é dói. Certeza. Valeu, QZ, por sempre, alegrar o dia. Valeu você, mano. Ai, Pantel. Seu durinho. Mano, eu não mato esse cara. Vamos ver? Vamos descobrir? Vamos ter o discernimento necessário, adequado, ideal? Dito e feito. Eu tinha o SOR agora, hein, mano. Era bem melhor. Só sai, galera. Não, mata o Yampy aqui. Na real que tem uma Jink se zetando, mano. Só mata todo mundo aí, gatão. Você não vai roubar, né? Tentou, hein, mano? Bom, o Yampy tá ali, ó, mano. Eu conheço a peça, tá ligado? Não tenho o que ele fazer bot side. Ele vai pegar aquela bomba, mano. Olha lá. Dito e feito. Já começou a ir pra lá. Vamos lá, então, velho. Pode beitar, filhão. Só beitar, mano. Toma um feliz aniversário aí, doidão. Receba. Caralho, eu dei muito dano, viado. Caralho, viado. O Fiddle é bom, mano. Mas, assim, é porque eu bamei até o final todos ali, tá ligado? Então, aí realmente o boneco dá dano, né? Se sai o dano certinho. Mas... Caralho, será que foi a bota de feiticeiro aqui, velho? Todo mundo? Não, foi uns três candango ali, vai. Ó, o Aronguês vai tomar também, ó. Aí dá dano o bagulho, né? Pô, velho. Vai vir uma carreta fura-saiu aqui, galera. Hashtag preocupei, velho. Merda, eu tinha que mamar os dois pra isso que dá certo. Se eu tivesse mamado a Catarina junto, dava certo, velho. Essa play é boa, viu, galera? De quem joga de Fiddle tem que ter em mente, mano. Vocês viram que eu dei fur no cara, mano? Na mamada? Vocês percebeu ou vocês nem percebeu, velho? Então, tipo assim, mano. Se os seus ozônias... Seu boneco vai tá parado, certo, mano? Então, se o seu boneco tá parado... Ó, a zônias, ela é 2.5, não é? Se eu não me engano, olha lá. 2.5 a zônias. A passiva do Fiddle pra dar fur é 2 segundos, mano. Se o seu ozônias, você vai tá parado. Se você flashar pra fog, igual eu fiz ali, e usar a mamada... A passiva tá online, tá ligado? O flash não tira a passiva, se você for pra fog. Aí eu consigo dar fur na mamada. Deu pra entender o que eu falei ou não? É um bagulho que... Eu faço bastante de Fiddle, velho. Só que geralmente eu não fico falando, não, né? Mas agora eu tô falando aí, pra vocês perceberem. Foda-se! Já pega o Drake. Magrinho que mamba bem tá online? Aqui, pô. Hum, é lá no bot, cheia doideira. Ó a carreta, foda-se, sai, ó. Hum, mil de gold pro Sai ou não? Ai, foi pro Sai ou mil de gold, velho. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Tão perdendo muita torre, hein, velho. Ou muito minion. Pra torre. Caralho, Pantheon. Será? Matou. Uh, garoto. Vai, bobo. Por que meu time não me acompanha, hein, velho? Ah, eu errei a cancelada dele, velho. Mas joguei bem mesmo assim. Aqui eu fui embora, viu, velho? Eu não quero morrer não, velho. Aqui eu fui de meter o pé. Caralho, o Grey Vong deve tá brabo, hein, mano? Nós roubamos o sapo dele. Eu peguei o Blue ou foi batendo ele, sei lá. Não morri porque o Hakann me salvou. Deixou eu mamar até o final ali. Um K-Nake Up. E o resto é história, né? Ó, bora pegar todos os objetivos pra não dar merda. Vou passar a visão já. Caralho, galera. Bem safe. Vem cá, bem adulto. Aqui é a gameplay safe, ó, mano. E aí, nós temos que guivar isso aqui, mano. É pra ter medo dele? Eu tô sem smite, tá ligado? Tá bom, só pega mesmo o bagulho e sai. Hum, olha lá no top então a merda. Tô chegando, velho. Nossa, mas os caras se fudeu numa proporção. Eu vou arriscar um R estranho aqui. Safe. Já a Aralto a mid vai pro Drake, fi. Essa pã já tava low ali, mas só pra usar o Aralto logo, né? Mano, eu chego nisso aí, hein, mano. E rápido ainda, velho. Já muda o posicionamento. Preciso mudar o posicionamento. Mano, vou botar no escuro e ver o que acontece. É isso. Uma ult. Já emenda no vôlei? Como é que é? Vou emendar no vôlei, velho. Ninguém teve a mesma leitura que eu de emendar no vôlei? Mata esse Bob mesmo, pô. Hum, ficou low, hein? Hum, esse Sphere, hein? Hum, cadê a galera aqui acompanhando, mano? Cadê o follow-up? Eu não consigo ver nada. Vou dar uma mamada nesse cara aqui e ver o que acontece. Ah, eu ia pegar pinstoro, velho. Imagina se tivesse voice ali, hein, galera? Eu já ia falar, galera. Vamos rotar geral top, fi, ó. Rota top. Nice. Só cheguei pra smitar. Ok, gostei. A Khan só pingou no nick dele. Só apontando pra ele, né, mano? Boy pink, please. Olha esse cara, velho. Pô, perder essa wave de graça não foi bom, não, hein? Agora eu uso o zonio. Se eu conseguir. Nice, consegui. Se eu sair vivo, mano, o vinhelo é bonito. E tem dúvidas, não? Era só pra garantir ali, né? Acabou o jogo, né, velho? Deixa eu ir lá. Mas tá abençoado, hein, galera? Não tão perdendo, velho. Jogando mais adulto também, né? Deixa eu chegar pra foto. Pera aí. A fotinha. Toma. Aí, ó. Pô. Ah, o bolibão mesmo, só pelo World Game lá com a Catarina, mano. 33 PDL. Veio dano malado. Pra próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho